Bora fazer o Skyline do Leon, do Velozes Furiosos, no GTA V. E bom, rapaziada, pra fazer esse carro, vocês vão precisar comprar o ELEGE, que é um carro gratuito que tem no jogo. Só que aí vocês vão ter que levar ele no BN e transformar ele do ELEGE em Retro, que aí ele vai virar esse carro que vocês estão vendo. É aí que começa a personalização. E bom, rapaziada, pra começar aí pelas rodas, o R33 do Leon tem uma roda estilo BBS, então é essa aí que a gente vai procurar. E aí, no caso, a Dash VIP já serve perfeitamente. O spoiler dele é um spoiler, pique spoiler de lancerevo, tá ligado? Essas paradas, nessa pegada. E aqui no jogo tem muita opção, mas o que eu prefiro pra fazer essa build, que eu acho mais parecido, é o aerofólio RS clássico. Aqui no para-choque da frente você não vai mudar nada, no para-choque traseiro também não. Aqui no escapamento, coloca com caixa grande. Aqui na parte do Santo Antônio, você pode colocar o Santo Antônio total. Obviamente faz o upgrade de motor, freio, suspensão, né? E aí na pintura principal e secundária, você vai colocar amarelo, clássico, eu prefiro. Coloca um insufilmezinho bacana. E aí na parte da pintura personalizada, da estampa, você vai colocar a pintura hoje não. Aqui na parte da frente, você não pode esquecer de remover a placa, tá rapaziada? E aqui na parte da frente, também não esquece de colocar o radiador, demorou? No caso, seria remover malha de proteção. E aí tá praticamente pronto. Agora o resto aí, né, são os detalhes ou toques que você queira colocar no seu carro. No meu caso aqui, eu vou colocar o interior de amarelo. O painel, eu sempre gosto de deixar ele totalmente branco, porque fica mais visível. Na parte do interior aqui, eu vou só colocar o interior de rua, que deixa um pouco mais aí com cara de corrida, né? Mas fica tipo uma build mesmo. Na parte dos mostradores, eu vou colocar o tacômetro extra e o porta-luvas. Um volantezinho básico aqui, né? Mais esportivo. O banco é um pouco complicado. Eu acho que ficou muito amarelo agora, né? Vou colocar só um esportivinho padrão só e é nóis. E bom, rapaziada, é isso aí. Depois dessas mudanças aí, o seu carro vai ficar desse jeitinho aí, ó. Muito parecido aí com o R33 do Leon, do filme Velozes e Furiosos. Não esquece de curtir o vídeo aí e deixar nos comentários o próximo carro que você quer ver. Tamo junto e até a próxima. Obrigado.